E aí, e aí, e aí, você se foi sem dizer Onde podia encontrar uma razão pra viver Você podia me deixar Mas o tempo passou e essa dor não cessou Há descaminhos em meus passos Como a sombra que abraço Um presente passar Renata? Oi, Bela. O que houve? Nada. Tô aqui molhando a cabeça um pouco. Por quê? Não posso? Tá no porre? Se eu tivesse, o que você tem a ver com isso? Não tinha que namorar um médico Tinha que namorar um dono de botequim Vai te catar Aproveita e vai se tratar Que você é daquelas que precisa de choque elétrico O Miguel está certo em trocar você pela minha irmã Ela até de cadeira de rodas é melhor do que você Trevida Deine a mente Toma 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 Ah, Edward Toma 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 Olha aí, pega a sua vaca! Tá gostando, tá gostando? Tá bom, tá bom? Ai, que raiva, olha aqui. Engordei, olha aqui. Deve ter engordado uns 200 gramas. Aquelas malditas cervejas que eu tomei ontem. Você jura que é com isso que você tá preocupada? Você não tá preocupada com o escândalo que você acabou de armar aqui no estacionamento do hospital. Não adianta ficar zangado comigo, que eu não tive culpa. Foi aquela asinha que me provocou. Eu tava na boa, no meu canto, quietinha. Tava me molhando, tava molhando. Eu não dormi bem essa noite, queria ficar bem pra conversar com você. Eu tava me refrescando um pouco, aquela asinha lá. Veio, desceu do carro, toda metida. Gozando da minha cara, tirando uma da minha cara. Qual é? Me mostrou de mim? Renata, Renata. Tirando uma da minha cara? Renata, não fala mais nada, que você vai piorar as coisas por aqui. Mas, ó... Olha a cara dele. Parecendo um professor esperando pra dar bronca no aluno. Será que eu não vou dar bronca nenhuma, dona Renata? Não adianta. Você não faz nada, né? Não falei? Fica quieta, Renata. Você faz o que você quiser, Renata. O que você quiser. Não sou seu pai, né? Não sou seu irmão, não sou seu professor, não é isso? Você fala sempre? Você é meu namorado. Será? Como será? Você é. É ou não é? Fala! Responde, Miguel! Gente, pelo amor de Deus! Vocês estão parecendo duas crianças e isso aqui é um hospital. Pelo amor de Deus, parem de brigar! Não vai falar? Eu sou ou não sou sua namorada? Tô cansado, Renata. Tô muito cansada. 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 Por favor! Tô indo! Tô com uma paciente aqui. Tô atendendo. Você pode, por favor? Tá se trocando. Por favor. Por favor. Tá cansada? Tô cansada. Tô cansada. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Quer dizer que... Você desistiu de mim? Você desistiu de você. Chega. Tá, chega. Não tô legal agora. A gente conversa depois, tá? Amanhã a gente conversa. Você vai pra sua casa, eu vou pra minha casa. Amanhã a gente conversa, tá? Ou depois de amanhã, ou quando a minha cabeça voltar a funcionar. Assim não dá. Eu... Você acha que é o cara? Você acha que é o cara? Você acha que ele terminou comigo? Eu acho que vocês dois deviam se dar um tempo. Porque do jeito que a coisa tá indo, isso não vai acabar mal.